Olá mulheres, este canal existe para contribuir com o seu casamento, antes que o seu casamento entre em uma rotina desgastante, você aqui nesse canal recebe força, estratégia, revelação para transformar, para mudar as suas atitudes dentro do casamento. Nós estamos em uma série, seja uma líder dentro do seu casamento, liderando a você mesmo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extraordinário, que se chama comunicação. Esse assunto é a base, ele é fortíssimo dentro dos casamentos. Então nós vamos falar sobre a melhoria comunicação, arrumando a confusão na hora que estamos nos comunicando. Continue aqui conosco que estaremos trazendo esse assunto. É um assunto bem forte, bem interessante e que contribui muito no nosso relacionamento conjugal. Não sei se vocês estão ouvindo, mas hoje aqui está chovendo e eu fiz de propósito, deixei a janela aberta, porque eu quero que o barulho da chuva seja o fundo musical deste vídeo hoje. Então vamos lá. Melhorando a comunicação e arrumando a confusão. Tudo flui melhor quando os canais estão desobstruídos. Isso são os canais de água, os canais de gás, qualquer canal que leve alguma coisa. Então, quando os canais da comunicação estão desobstruídos, tudo flui melhor no relacionamento conjugal. Tem uma outra frase que diz que o casamento é um professor vitalício para melhorar a nossa capacidade de comunicação. Portanto, não mate a aula. Porque se ele é um professor, não podemos matar as aulas. Interessante essa colocação, achei muito interessante. Então, quando nós melhoramos e crescemos na comunicação, nós temos um casamento equilibrado. Quero dizer para vocês que a comunicação é um grande desafio no meu próprio casamento. E eu continuo na escola da comunicação. Por quê? Eu gosto muito de falar, eu sempre falo aqui nos meus vídeos. Eu gosto muito de conversar, de me comunicar. Eu sou casada com um homem de poucas palavras, que não gosta muito de falar. E isso é um grande desafio. Mas eu quero dizer para você que eu tenho crescido, eu tenho aprendido, eu tenho amadurecido. Eu tenho aprendido a ouvir até quando não tem palavras. Esse sim é um desafio. Ouvir quando tem palavras, para mim já é difícil. Mas ouvir quando não tem palavras, esta é a verdadeira arte da comunicação. E eu pergunto a você, como estão as suas vias de comunicação dentro do seu relacionamento conjugal? Que tipo de ouvinte você é? O que a falta de comunicação tem trazido como problema, tem trazido como desafio dentro do seu casamento? Há muitas situações tensas por causa simplesmente da comunicação. Às vezes ouvir e ser ouvido traz tanto atrito, porque é um desafio. Dependendo como nós somos, como nós agimos, como nós reagimos. Existem muitas situações tensas dentro do nosso casamento. E as habilidades de comunicação precisam ser desenvolvidas. Mas deve haver um compromisso em melhorar a comunicação. Eu não sei você, mas eu tenho esse compromisso. Aliás, eu tenho necessidade desse compromisso. Vamos ver algumas causas comuns na obstrução dentro do casamento. Primeira, distração para ouvir. Hoje nós temos uma distração que se chama celular, rede social. Outra, reações insensíveis. Quando um dos dois tem uma reação insensível. Palavras rudes, palavras duras, ditas na hora da raiva. Falar na hora errada. Isso aqui é uma coisa que nós precisamos aprender. Tom áspero. Aquele tom áspero para falar. Eu já fui tão áspera, eu já falei tão errado, eu já fui tão insensível. Atitudes ruins. Atitudes ruins. Postura fria ou de desdém. Aquele olhar de desdém, aquela fisionomia, aquela postura nos ombros de desdém. Ou então, a síndrome do papagaio. Aquela mulher que fala sem parar. Ela nem pensa mais. Informações suficientes ou vagas. Eu vou ali. Eu vou fazer isso. Você traz informações insuficientes ou vagas. Principalmente quando você está com raiva. Você sabe que o seu marido quer mais informação. E você não traz as informações. Outro problema na comunicação é o drama. Tem mulher que é especialista num drama. Ou então, trazer muitos detalhes. Aquela mulher que é miudinha no falar com um homem que não gosta de tantos detalhes. Eu acho que a maioria dos homens não gosta de detalhes. E por último, o egocentrismo. Ou seja, o eu. O eu em primeiro lugar. O que eu penso. O que eu sou. O que eu quero. O eu e o eu. Todas estas atitudes aí, elas atrapalham a comunicação. Faça uma lista daquelas que você tem no seu relacionamento. E comece a buscar como que você vai resolver. Algumas destas causas que eu citei aí em cima. Elas podem ser parte da personalidade ou do perfil do seu marido. Pode ser que esteja acontecendo ou aconteça porque é do seu marido ou sua. Ou do seu perfil ou do perfil dele. As mulheres e os homens do perfil influente são os que mais falam. As pessoas do perfil mais quieto e calado, às vezes, são os mais insensíveis. E às vezes, poderão ser os mais sensíveis. Pode ser também que as causas sejam por causa da idade. Pode ser que o avançar da idade esteja trazendo algumas destas causas. E é preciso buscar estratégias. Por exemplo, quando a gente vai envelhecendo, acaba esquecendo. E muitas vezes nós esquecemos. Hoje eu e meu marido já temos bem. Eu esqueci. Ele já sabe que verdadeiramente eu esqueci. E que ele também está ficando esquecido. Mas eu estou com a minha estratégia para não ficar esquecida. Desenvolvendo meu cérebro com muita leitura. E tomando a minha vitamina para não esquecer. Nós precisamos usar todos os recursos que Deus nos deu para melhorar o que precisa. E também pode estar ligado a um problema de saúde. Há enfermidades que vêm e quando elas vão, elas deixam muitos resquícios e problemas. E pode ser que isso esteja afetando a nossa comunicação. Esteja no ponto forte da comunicação. E acabamos obstruindo a nossa comunicação. Precisamos descobrir onde estão as causas. Primeiro precisamos descobrir quais os problemas na nossa comunicação. Eu já tenho eles bem claros e já procuro estratégias. Depois, qual é a raiz? E eu vou tratar a raiz que está trazendo aqueles problemas do meu casamento. Eu preciso que haja muita compreensão. Muita paciência. Talvez vai haver até esforço. E outra coisa que é precisa, sabe o que é aceitação? Aceitar que nós estamos passando por dificuldades na comunicação e buscar estratégias para vencer. Muitas vezes a falta de apoio emocional é outra causa comum que traz obstrução na comunicação. Não ter apoio emocionais. Carências emocionais não atendidas. Emoções adoecidas. Confrontos emocionais. Rompantes de choro. Explosões de raiva. Acúmulo de rancor. Tudo isso atrapalha. Buscar uma restauração emocional. Se for preciso, procurar profissionais. Procure mentores que possam te ajudar na comunicação. Que possam fazer um processo com você para você arrancar as raízes para fora e melhorar. Os nossos sentimentos adoentados. Eles trazem atitudes desequilibradas, gente. Que afetam a nossa comunicação. Falar e ouvir através de vias de comunicação corrompidas traz muita mágoa e desentendimento. Eu creio que muitos casamentos, se simplesmente consertássemos a comunicação, todas as suas raízes, tudo que precisa ser consertado na comunicação, o casamento mudaria da noite para o dia. Da água para o vinho. Ia mudar radicalmente. Quem sabe você tira seis meses, um ano, não sei quanto tempo, para estudar tudo sobre comunicação. Mas determinar, mudar com o que você vai aprender, com o que você vai estudar. Muitas mulheres não fazem isso, não procuram ajuda. Muitas procuram. E eu quero dizer que aquelas que decidem procurar e mudar, o casamento é transformado. O casamento é totalmente mudado. Eu pergunto como que está a sua comunicação no casamento? Como que está? Às vezes você percebe que vocês estão falando idiomas diferentes um do outro? Ou você tem essa declaração, meu marido simplesmente não me entende, não consigo conversar com ele. Eu pensei que você queria dizer outra coisa. Quantas vezes preciso lhe dizer isso? Estou cansada de ficar repetindo. É engraçado. Eu também me canso de ficar repetindo. A família dele é barulhenta e cheia de opiniões. Me sinto um peixe fora d'água. A família dele é discreta, mas fala pelas costas. Preferia que fosse na frente. Você sempre me interrompe. O silêncio dele está gritando. Já passou dois dias sem falar. Ele guarda rancor e relembra das coisas do passado todo o tempo. Você está sempre tão bravo. Não sei o que espera de mim. Se você tem esses pensamentos ou se você faz essas declarações, a sua comunicação está obstruída. Isto é um diagnóstico. Diante de todos esses problemas e essas afirmações, você precisa cuidar da sua comunicação. Porque a comunicação ruim, ela traz frustração, ela traz raiva, ela traz tristeza e ela traz desânimo. As emoções que nós estamos sentindo de raiva, desprezo, frustração, desânimo, elas são resultados muitas vezes de uma comunicação corrompida. Então, avalia, às vezes você está pensando que o seu problema no casamento é outro. E não é. É a comunicação que está interrompida. Mas por que é tão difícil falar e ouvir? Sabe por quê? Porque a comunicação é muito importante. Nós não lemos a mente um do outro. E para processar a vida, dois, é necessário partilhar o que pensa e o que sente. E sabe o que acontece? Nós não somos treinados para ouvir. Conforme a família que nós viemos, não houve o menor treinamento para ouvir e para falar. Você sabia que as pesquisas dizem que uma pessoa, na média, uma pessoa ouve outra pessoa por 17 segundos antes de dar a sua opinião? Então, gente, eu me enquadro nisso. Me enquadrava, porque hoje eu estou mudando. Já me enquadrei nessa estatística de ouvir apenas 17 segundos e emitir a opinião. Nós não somos treinados. Hoje tem tantos movimentos para melhorar a comunicação. A comunicação não violenta é um deles. Trabalhar a comunicação antes de replicar o que pensa e o que sente. Ouvir e ouvir com atenção. E saber se expressar. Enquanto nós não entendemos os pensamentos e os sentimentos dos outros, nós não poderemos, não conseguiremos ter uma comunicação construtiva, assertiva. Nós teremos uma comunicação destrutiva e improdutiva. Porque nem sempre nós vamos dizer a palavra certa na hora certa. Nem sempre. Nós precisamos melhorar a comunicação. Quero dar três dicas aqui. Primeira, imagine que você tem orelhas de elefante. Que você vai ouvir mais do que falar. Segundo, concentre-se em ouvir e não fazer réplica. Calma, ouça. Estou falando isso para mim mesma. Eu tenho me concentrado em ouvir. Eu tenho me imaginado com orelhas de elefante. E outra coisa, faça perguntas antes de responder. Para saber o que a pessoa está sentindo e o que a pessoa está pensando. Você está dizendo que está decepcionado comigo? Em que eu preciso melhorar? Humilhe-se na hora da comunicação. Você pode dizer, sim, eu estou decepcionada. Eu também acho que estou com raiva porque eu fui injusta com você. Eu fui injusta comigo. Valide o sentimento das pessoas mesmo quando eles forem ruins. Mesmo quando a pessoa estiver com raiva. Eu entendo. Você está com raiva. Mas vamos avaliar essa emoção e esse sentimento. Exponha. Peça liberdade para expor o seu ponto de vista. Você já observou que nas nossas discussões acaloradas dentro do relacionamento conjugal. Nós não pedimos espaço para expor a nossa opinião. Nós vomitamos a nossa opinião. E quando nós começamos a pedir oportunidade para liberar a nossa opinião, a nossa comunicação. Consequentemente, o nosso relacionamento começa a mudar. Começa a ser transformado. Nós precisamos aceitar que todos nós somos seres humanos. Nós nem sempre vamos dizer a palavra certa no momento certo. Senão nós vamos nos desentender. Nós vamos julgar. Nós vamos perder uma oportunidade de agir de uma forma solidária. De uma forma amorosa. Nossa, quero dizer algo bem importante para você. As pessoas, elas vão esquecer o que você disse. Até o seu marido, ele vai esquecer o que você disse. Mas ele não vai esquecer como você fez ele se sentir. Nós esquecemos o que as pessoas dizem, as palavras. Mas nós não esquecemos como as pessoas fizeram nos sentir. Se nós nos sentimos valorizadas, nos sentimos importantes, nos sentimos preciosas. Ou se nós nos sentimos para baixo, desanimadas, rejeitadas. Então, a nossa comunicação precisa ter consideração, precisa ter calma, precisa ter clareza, precisa ter concisão e coerência. Às vezes a gente fala uma coisa, mas faz a pessoa se sentir de outra forma. Vamos ver a consideração. Primeiro Czinho da comunicação. Levar em consideração, não apenas os sentimentos, mas os pensamentos da pessoa. Levar em consideração os sentimentos e os pensamentos da pessoa. Reagir de forma positiva. Dizer, como você quer expressar esses sentimentos? Me permita expressar o que eu estou sentindo. Me permita falar o que eu estou pensando. Me perdoe. Reflita sobre essas. Faça considerações do que você pensa, do que você sente e do que o seu marido pensa e do que o seu marido sente. Considere os sentimentos e os pensamentos. Segundo Czinho. Calma. Explique com calma. Fale calma. Gente, eu decidi fazer isso no meu relacionamento. Às vezes eu perco a calma. Eu vou lá e oro. Me coloco diante da presença de Deus. Falo, Senhor, na próxima vez eu vou ter calma. Gente, hoje eu consigo ter uma calma. Uma calma. Que até eu me estranho. Porque com calma nós pensamos melhor. Às vezes eu hoje consigo ter calma por fora e por dentro. Mas eu quero dizer pra vocês que eu comecei tendo calma por fora. Por dentro um turbilhão. E eu fui me exercitando, exercitando. Hoje eu tenho calma por fora e tenho calma por dentro. Meu marido é muito lento. Eu sou muito agitado. Na hora de sair, por exemplo. Ele quer verificar todas as portas, todas as janelas. Ele olha tudo. É um cerimonial pra ele sair de casa. E eu já tô pronta lá na porta pra sair. Hoje eu tenho calma por dentro e por fora. Antes eu ficava calma por fora. E muitas vezes explodia. Lá no caminho, lá no adiante eu explodia. Porque eu não aguentava. Hoje não. E isso tem contribuído profundamente com a nossa comunicação. Segundo, clareza. Não fale muito nem fale menos. Eu mesma, se eu falar demais, meu marido não gosta. Tem horror que eu fique falando, 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 falando. Então, seja clara. Fale o necessário. E outra coisa. Não se distraia pensando nas mágoas e nos ressentimentos. Quero te dizer uma coisa. A comunicação não verbal negativa. Reverar os olhos. Dar os ombros. Fazer careta. Um olhar reprovador. Monitora as suas emoções. Monitore a sua manifestação física. Tenha clareza. Outra coisa importante. Concisão. O que é isso? Menos é mais, gente. Menos é mais. Fale menos. Que terá mais impacto. As pessoas lembram o que é mais importante. Fale só o importante. Seja concisa. Lembre-se. Menos é mais. E coerência. Seja coerente com o que você diz. As circunstâncias mudam. Seja flexível. Quanto mais coerência você tiver, mais credibilidade você dará ao seu marinho. Cumpre o que você promete. Se você promete chegar num horário, chegue naquele horário. Não se atrase muito se arrumando. Geralmente as mulheres se atrasam. Seja pontual. O que você promete. Cumpre as pequenas coisas. Isso vai melhorar a sua comunicação. Examine os seus pontos fortes na comunicação. E vá melhorando eles. Vá melhorando. Vá trabalhando os seus pontos fortes. Pergunte ao seu marido. O que eu posso fazer para demonstrar que eu estou te ouvindo? O que eu posso fazer para melhorar o nosso relacionamento? O que eu posso demonstrar para você? O que eu faço que te irrita? Quando ele diz que algo te irrita ele. Decida não ser uma mulher irritante. Decida não ser uma mulher richosa. Mas seja uma mulher conciliadora. Pergunte a ele o que que irrita. E nessa investigação, tente melhorar. Decida melhorar. Pense nas influências de todas essas ações suas na sua comunicação. Alegre-se dos pontos positivos que você já tem. E eu quero terminar trazendo frases de atenção na sua comunicação. Primeira coisa. 1. Faça um monitoramento constante. Como está a sua comunicação? Monitore constantemente. Porque ela poderá estar muito boa e depois muito ruim. 2. Não espere muito. Existe o sofrimento emocional gerado quando nós esperamos demais para restaurar a comunicação. Não espere para fazer uma restauração na sua comunicação. 3. Perfeito é impossível. Isso. O modo que nós tratamos as pessoas muitas vezes é imperfeito. Mas é melhor ir crescendo e melhorando. Seja gentil no falar. Seja gentil nas suas atitudes. Peça esclarecimento sempre que precisar. Desculpe-se quando estiver errado. Peça perdão. Reconheça. 4. Não culpe todo mundo. Não culpe seu marido. Esforce para corrigir os seus erros. Esforce para corrigir os seus maus hábitos. Antes de enfatizar os maus hábitos do outro. Se você é uma mulher que atrasa, que não tem palavra, que gasta demais, que faz tantas coisas, como que você cobra do seu marido? Não seja uma mulher reativa. Seja uma mulher ativa, com posturas positivas e ações positivas. 5. Chega de guerra. Declare o final da guerra na comunicação. E decida melhorar os hábitos de comunicação dentro do seu casamento. Você vai vê-lo uma melhoria extraordinária. E execute tudo isso. Trabalhe tudo isso. Eu quero dizer algumas frases que você pode dizer ao seu marido e que vai melhorar a sua comunicação. Diga a ele, obrigada por me ouvir. Quando ele te ouvir, diga, obrigada porque você me ouviu. Obrigada porque você soltou o celular para me ouvir, para conversar. Agradeça porque ele soltou o celular. Peça e depois agradeça. Obrigada porque ele te ouviu, agradeça. Obrigada porque ele valorizou sua opinião. Quando ele valorizar, agradeça. Agradeça porque ele não fez piada. Agradeça porque ele foi paciente com você. Agradeça porque ele te... Como é que eu quero? Te valoriza em todas as situações. E seja uma mulher grata pelo que ele fala e faz com você. Seja grata pela vida do seu marido. Essas pequenas frases de obrigado, de gratidão, elas mudam a comunicação. Elas transformam seu relacionamento. Se você tem gostado dos meus vídeos, deixa seu like. Curta esses vídeos. Inscreva-se no canal. Multiplique. Compartilhe com mulheres que precisam ouvir estas mensagens. Para cultivar um excelente relacionamento conjugal. Ou cultivar um relacionamento que está desgastado. Mas que pode ser melhor com as nossas atitudes. Lidere sua comunicação. Um grande abraço.